Salve família vascaína, um forte abraço a todos que acompanham o canal Carioca Futebol Clube Hoje sábado dia 15 de janeiro de 2022, nossa coluna saindo com um pouco de atraso Alguns compromissos profissionais da minha parte Então gente, mandar o papo a respeito de Vasco Vocês querem que eu fale o que? Que eu estou otimista para 2022? Não, não estou otimista O time do Vasco formado pelo menos, no papel, é muito feio Mas muito feio mesmo Antes não tinha nem time, né? Viramos o ano de 2021 para 2022 Houve a reapresentação do Vasco para a pré-temporada E o Vasco não tinha nem um time Para vocês verem, para poder escalar Contra qualquer outro time que viesse até mesmo disputar um jogo treino com o Vasco da Gama O Vasco não tinha nem 11 jogadores titulares para poder colocar em campo Contanto que com goleiros que são 4, 5 goleiros o restante Tirando aqueles casos de Covid, tirando os casos de jogadores que estão lesionados O caso do Sarrafiore que só volta para agosto, setembro Então o Vasco, pelo menos agora, tem 11 principais para colocar em campo Eu idealizo com o material humano que o Vasco tem hoje Hoje, contando de repente do Pedro Raul chegar Foi especulado ontem e segundo o canal Atenção Vascaínos Aceitou a proposta do Vasco da Gama Falta a composição do Vasco com o Kashima Reisson Com o time japonês A composição para que a negociação possa de fato acontecer Mas contando com esse setor avante O que nós teremos hoje de melhor para o Vasco Em termos de 11 principais Seria Thiago Rodrigues no gol E ao Matos que considero mais lateral do que o Everton na lateral direita O Kangá ou Oliveira, um dos dois Oliveira que está em vias também de acertar Está saindo do Atlético do ANS Pede para sair Kangá ou Oliveira O Anderson Conceição e o Riquelme Que para mim é lateral Esquerdo titular, para mim Edmar é reserva No meio campo, dois volantes Considerando o 4-2-3-1 Que o Zé Ricardo gosta de implantar Os dois volantes nós teríamos hoje O Matheus Barbosa e o Yuri Lara A linha de três ofensivos Teríamos Nenê, Bruno Nazário e o Raniel E considerando o Pedro Raul Como contratado o Pedro Raul na frente Raniel para mim não é seu travante Pegou a número 9 Na sua apresentação oficial Mas ele próprio sabe que não é homem de fazer gols Tem pouquíssimos gols na carreira E se não vier o Pedro Raul Um outro seu travante Que deverá estar com o Podol na frente Talvez uma chance aí para o Figueiredo Mas não para decidir os jogos para o Vasco da Gama Apenas para poder debutar contra os fraquíssimos times Do Campeonato Carioca No qual vão dar sufoco no Vasco da Gama Alguns deles Volta Redonda, Madureira Infelizmente o Vasco se rebaixou Ao ponto de nós estarmos falando isso no dia de hoje Mas é o que o Vasco ainda tem para hoje Aí vocês vão me perguntar de novo Pô, mas pelo menos tu já consegue escalar 11 principais Já não é motivo de otimismo? Não Porque sinceramente Daí a gente pode ter alguma fé No Thiago Rodrigues Foi bem na Série B Foi um dos top 5 Até das primeiras e segundas divisões Do ano que terminou A gente pode ter alguma fé No Yuri Lara também Que foi um ladrão de bola Pelo CSA Na Série B E o restante Meus amigos É uma profunda incógnita A gente não tem A certeza Se realmente Eles chegaram no Vasco da Gama Como reforços Ou como refugios Tem o Bruno Nazário Que começou muito bem no Botafogo Mas que depois deu uma caída Ele próprio Não foi bem no último clube Que ele passou Passou no Coelho No América Mineira Enfim Tem o outro jogador aí O próprio Raniel Que tem Teve problemas Em sua carreira Tá chegando agora No Vasco da Gama Tem o Anderson Conceição Também Que pra gente Embora tenha feito Uma apresentação Muito emocionante Dizendo que Tá realizando o sonho dele Jogar no Vasco Etc Mas que Não tem grandes Times Em sua Em sua carreira Seu feito maior Foi ter subido Com o Cuiabá No ano de 2020 Enfim É o que nós temos Pra hoje O Vasco Caíno Em si Tem que se preparar Tô falando isso Desde já Terceiro sábado Do mês de janeiro De 2022 Dia 15 de janeiro Tô falando desde já O Vasco Caíno tem que se preparar Para um ano De fortes Emoções E agora Também Com os fatores Políticos A implantação Não da saf No Vasco da Gama Do qual Eu sou contra Mas Isso aí é papo Para um outro vídeo Valeu gente Esse é meu papo Para vocês Um forte abraço Um ótimo sábado Para todos De quem acompanha o canal Também vai lá No Expresso da Gama No meu canal Que fala sobre Vasco Dá uma moralzinha Para você que é vascaíno Que gosta de futebol Vai lá E aprecia Meu trabalho Também Se gostar Se inscreve No Expresso da Gama Tem também Meu outro canal Resenha no Expresso Que é um canal de lives Sobre Vasco Então Para vocês Um ótimo sábado Um forte abraço Deus abençoe O sábado de vocês Tamo junto